Agora começou Vamos lá 1, 2 e... Ó Isso, Luiz Ô Felipe, presta atenção Vai começar Ó, 1, 2, 3 e... Ó, Felipe Presta atenção Vem botar no rock Não tem rock Vai Jorge bem mesmo, cara Felipe, tira sua droga Vem botar no rock Vem botar no rock ultimate Pra cá, pra frente Aí não, aí cai